Mais pessoas possam participar. A gente vai começar a Ana Cláudia, coordenadora regional do SEBRAE. Primeiro, porque desculpas de quebrar o protocolo, mas assim, de dizer, Fernando, assim, parabenizar você, Fátima, ao Leandro, por esse trabalho tão maravilhoso, tão sério, e tanta coisa que Cabo Frio tem a aprender com o Ílivo, com Portugal, com a Europa e com países desenvolvidos. Eu acho que muitos estão num esforço enorme para isso. E nesses dias, a gente tem vivido momentos tão especiais, como aconteceu ontem, e quanta coisa bacana a gente tem. Olha o bloco com esse lindo mapa que ofertou ontem lá no Caritas, e dizer que a gente tem, assim, humildemente, um festival que chama Sabores de Cabo Frio. É um festival gastronômico, também na sua essência, e que no ano passado 63 restaurantes participaram, nós vamos para o quinto ano, esse ano, é, assim, pode parecer simples, mas se vocês conversarem com empresários, como a Mônica, do Serial Gourmet, em momentos de crise, esse festival fez total diferença na vida e nos negócios desses empresários. Eu conversei com alguns e hoje eles falam que por conta do festival, o mês de, porque é de 1º de setembro a 1º de outubro, o mês de setembro é igual ou melhor que o mês de janeiro, o faturamento, é um festival que envolveu a cidade, envolveu os cabofrienses, que ele acontece o mês inteiro, e aí a parceria do convention, do SEBRAE, da associação de hotéis, da sedentaria de turismo, de todos que querem muito fazer Cabo Frio dar certo. Eu acho que a intenção é essa, o desejo é esse, a gente precisa potencializar as coisas boas que a gente tem. A gente tem cultura, a gente tem patrimônio, a gente tem gastronomia, a gente tem hotelaria, a gente tem artesanato e artistas plásticos, a gente tem tanta coisa bacana e esse cenário tão favorável. Então, assim, ontem a gente assistiu, o Felipe apresentando, quantos projetos bacanas a gente tem. Eu saio, assim, eu sou uma pessoa muito otimista, eu acho que todas as instituições e empresários que estão aqui, que são daqui, ou escolheram Cabo Frio para morar, querem uma cidade diferente, querem esse avanço. E a gente agradece muito de coração, muita gratidão por vocês estarem nessa intenção também, de contribuir, porque vocês são uma cidade de 40 mil habitantes, pequena, com tanto desenvolvimento, com tanta tecnologia, faz toda a diferença. Educação, tecnologia faz toda a diferença. E a gente, assim, agradece muito e diz, assim, a gente vai corresponder, se Deus quiser, a tudo isso que a gente vai ter pela frente, né? Esse futuro aí que vamos ter juntos pela frente. E a Mônica vai falar um pouquinho, porque ela, no ano passado, no restaurante, homenageou uma cidade de Portugal e ela vai falar um pouquinho para vocês. Bem rapidinho, o Cereal Gourmet é um restaurante vegano-vegetariano, né? Que participa desde a primeira vez do festival. E a gente encara todo ano o desafio de contar um pouquinho sobre a cultura de Cabo Frio. E nós resolvemos homenagear uma família portuguesa de Aveiro, a família dos Mônica. A família que escolheu a cidade de Cabo Frio como uma irmã. E o nosso prato, como nós somos um restaurante vegano-vegetariano, nós humildemente fizemos uma caldeirada de frutos do mato. Em homenagem à caldeirada de enguias, né? Lá da cidade de Aveiro. Então, quem comeu o prato, a caldeirada de frutos do mato, junto com o prato, ela também viveu um pouquinho da história da família dos Mônica, que foi uma família muito importante para o desenvolvimento de Cabo Frio, que escolheu Cabo Frio como uma irmã. Então, muito obrigada, viu? Eu só vou passar. O tema do festival foi origem da gastronomia de Cabo Frio. Esse ano vai ser só esgores e sabores. Então, muita coisa boa vem pela frente. Obrigada. Olha, quem degustou a caldeirada é frutos do mato, mas ele trazia o sabor do mato.